Filha de Fátima Bernardes invade estúdio ao vivo e diz para todo o Brasil, na franquia de todo o Brasil, a verdade sobre sua mãe. Inclusive a Fátima chorou enquanto a filha falava. Então eu vou explicar para você o que aconteceu, já perguntando de 0 a 10 que nota merece. A comunicadora Fátima Bernardes diz aí nos nossos comentários. Antes daquele recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição. Fica localizado logo abaixo do Play do vídeo, ative o sininho para receber as nossas notificações. E terminando aqui a transmissão, o nosso encontro, ele continua. É através do arroba jornalista Fernando Borges, gratidão sempre. Informação chega, a gente traz a apresentadora Fátima Bernardes fazer o programa Encontro, quando de repente a filha dela, a Beatriz Bonemer, uma das três gêmeas, acabou invadindo o estúdio para falar a respeito da mãe. Só que tudo, gente, foi muito emocionante, inclusive a Fátima chorou bastante durante essa surpresa para lá, a inusitada da filha. A Beatriz, gente, foi fazer uma homenagem para o Dia das Mães, para a Fátima Bernardes. Inclusive chegou ali no encontro com um buquê de flores. E no encontro ela fez questão de dizer que a mãe é sempre muito próxima aos filhos, inclusive aos irmãos que nesse momento não estavam ali por perto. E a Fátima chegou inclusive a receber da Beatriz uma carta que ela leu ao vivo dos filhos elogiando, dos também com essa postura, como mostra essa matéria do site, da revista Contigo, e ganha grande destaque aí na imprensa, muito bonita a homenagem. Até a próxima conexão. Tchau. 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 Tchau.